Formas de se aquecer sem fazer fogo, tem? Cara, até tem, você pode se movimentar, você pode abraçar a outra pessoa que não seja eu, mesmo seu amigo. Sim, você deixaria eu morrer de frio? Deixaria. É uma maneira de se trocar calor e tal, mas assim, o fogo ainda é a melhor, a se agasalhar, óbvio, mas se não tiver agasalho... É montagem de abrigo, né? Se tiver algum material que te ajude a matar uma vez, te corte o vento, te tire da chuva. Às vezes, um simples fato, por exemplo, o cara tá numa trilha em Florianópolis que é sempre próximo à praia, você tem um vento predominante, que vem da praia pro continente, né? Ou pra ilha, no caso. Simplesmente você dá a volta numa pedra, numa rocha, né? E ficar ali, talvez isso já vai te proteger do vento, porque duas coisas que tiram rapidamente a sua temperatura é a água e o vento. Porque a água, obviamente, o vento faz evaporar a sua transpiração, faz evaporar a água, e isso abaixa muito a temperatura. Então, o fato dele desviar do vento e sair do vento já pode salvar a vida dele. Lógico, existem outras coisas que ajudariam, que seria o fogo, seria o abrigo, né? É, cara, o fogo é uma habilidade que a gente bate demais em todos os canais, porque assim, fogo é um negócio que, primeiro, vai te salvar de uma hipotermia. Segundo, pode sinalizar socorro pela fumaça ou pela luz à noite. Vai ferver tua água pra você não ter, porque se você beber uma água ruim ali, você vai ter uma desentiria, você vai desidratar mais do que se hidratar. Vai te defender, vai evitar um animal de chegar perto de você. Vai esquentar a sua comida, vai, que mais, Gumberto? Estou esquecendo aqui, é tudo, né? O fogo, uma coisa também é importante, na parte psicológica do fogo, ele eleva tua moral, ele mantém tua moral elevada. Luz. Porque quando tu tá, por causa da luz, isso já vem do nosso sangue, já lá dos nossos antepassados, na verdade, que o fogo era a nossa sala de segurança ali, onde a gente planejava caça, celebrava caça, e onde a gente tava unido com o clã, com a comunidade. Então isso trazia segurança. E o fogo, na sobrevivência, ele é como mais um companheiro ali junto. Imagina, tu no mato, chuva, ou enfim, tá no abrigo e tal, mas tá sem fogo, cara. Aquilo ali, a moral baixa muito mais. Tá perto do chão, é melhor ou pior? É pior. Encoçar no chão é pior. É, você pede mais calor. Você pede mais calor pelo contato do que pelo ar. Então, vamos lá, então, por etapas, pra tentar se aquecer, eu não tenho possibilidade de fazer fogo, eu tento fazer um abrigo com folhas, com alguma coisa. Seria você fazer uma cama elevada, por exemplo, de zancicó, madeira, né, folhas pra você pra sair do chão, fazer uma cobertura, caso chove você tá protegido, né, isso já vai ajudar, assim, muito, muito. Bastante. Mas uma coisa é bom, é bom deixar bem claro, nós estamos falando de situação de sobrevivência. Nós temos, é, um dos nossos grandes trabalhos, é, muitas vezes, tirar a mistificação que houve da sobrevivência com muitos realities, programas. Por quê? Porque, por exemplo, hoje o cara fala assim, eu vou pro mato, ele pensa, eu tenho que fazer fogo. É. Se eu entrar num parque estadual e fazer fogo, eu tô cometendo um crime ambiental. Importante isso aí. Então, muito cuidado. Por exemplo, eu acabei de soltar um episódio onde eu fui acampar, eu fui fazer um acampamento mais rústico, debaixo de uma pedra, não levei barraca, e eu fiz um fogo pra me alimentar, e apaguei o fogo antes de dormir. Aí veio muitos comentários, você deveria ter deixado o fogo aceso porque te protegeria dos animais e te aqueceria e tal, mas eu poderia colocar fogo na floresta inteira, eu poderia me queimar, eu poderia produzir a hora que o fogo começar a diminuir, muita fumaça, eu tava debaixo de uma pedra e eu sufocar. Então, primeira segurança. É. Não é sempre que você precisa fazer fogo. Estamos falando de situação de sobrevivência e outra, nunca, nunca se dorme com fogo aceso. Ah, é? Se nós estamos nós quatro numa situação aqui de sobrevivência ou num acampamento, acende uma fogueira, beleza, Celso, você começa a noite acordado, nós vamos dormir. Você me acorda e depois eu vou dormir e acordo e sempre vai ter alguém perto do fogo cuidando. Por quê? Uma faísca cair fora da fogueira pode colocar fogo numa floresta inteira, isso já aconteceu várias vezes, acontece muito, é muito comum, eu sou de Goiás e quem é de lá sabe que seis meses, sete meses do ano não chove, fica muito seco e todo ano a serra pega fogo, porque alguém vai pra lá e acaba fazendo fogueira, escapa, então fogo é muito importante, mas tem que tomar muito cuidado. E a laça era muito rápida? A laça era muito, principalmente no lugar seco, né? Até num saco de dormir, se pegar um saco de dormir, roupa, dependendo da roupa, se a roupa for de... Essas roupas técnicas, elas são muito... E assim, às vezes o cara pode estar dormindo, o fogo tá zero vento, tá de boa, o cara vai lá, vai dormir, e no meio da noite dá uma ventania e o fogo tá aceso, né? Então, depende onde pega a fagulha, né? O cara pode estar acordando espetinho, né? Não, e tem outra coisa importante aí, é que... O que que foi, Leandro? O Celso atrapalha o programa, tô falando aqui em off, pro cara levantar porque não tá dando pra ver o olho dele, o Celso, o que que você tá falando aí? A intimidade, a intimidade... Parece que não trabalha em televisão, como que é, que não tá dando pra ver o olho, tava uma sombra aqui, pedi pra ele levantar aqui um pouco... Mas é a marra, você tá pedindo pro cara tirar a marra dele. Tá bom, tá bom, tá bom. Você pode fazer com o isqueiro? Porque tá molhada, a vegetação... É que pra acender uma fogueira, as pessoas têm a noção de que acender uma fogueira basta eu ter um isqueiro ou uma pederneira, coloco fogo ali e tal, mas não é assim. Existem várias técnicas, é um triângulo do fogo, ele precisa da combustão, ele precisa do material, ele precisa de oxigênio. Por exemplo, a minha esposa, a primeira vez que eu desafiei ela a fazer uma fogueira sozinha, sem a minha ajuda, ela é muito metódica. Então o que que ela fez? Ela antes de começar a fogueira, ela pegou todos os gravetos e cortou exatamente do mesmo tamanho e empilhou eles certinhos. Então quando ela colocou fogo, o que aconteceu? Abafou e não pegou fogo. A fogueira exige um certo caos, os gravetos tem que estar um pouco bagunçados, pra quê? Pra ter oxigênio. Então não é simples, eu sempre brinco no meu canal, que é o seguinte, acha que é fácil pegar uma pederneira e acender fogo? Já viu em Largadas Peladas? Quando for fazer um churrasquinho, churrasco em casa, pega o carvão, carvão é a coisa mais fácil pegar fogo no mundo. Pega o carvão, pega a pederneira e acenda a sua churrasqueira, soca a pederneira, você vai ver que você não vai conseguir. Muito provavelmente você não vai conseguir. Você vai morrer. E como faz então? Tem várias técnicas aí, tá? Mas assim, você tem que ter treinado isso, Edson. Não adianta a gente falar, a gente vai falar aqui, mas não adianta a gente explicar aqui. Com o isqueiro já é difícil, imagina com uma pederneira. E agora imagina sem nada o fogo por atrito que o bushcraft trabalha tão efetivamente. Qual a chance hoje de um cara que nunca fez fogo por atrito, mesmo você dando o material ideal pra ele ser com a madeira certa, qual a chance dele, sem nunca ter treinado, conseguir fazer fogo? Então, cara... Sem instrução. Sem instrução. Eu ia dizer, porque é técnica, é uma técnica. Se o cara não tiver a técnica, ele vai embananar, vai girar, pode fazer o que ele quiser se rebolar lá que não... Não consegue. Inclusive, voltando um pouco o assunto agora sobre o que ele estava falando aí sobre fazer fogo com isqueiro, várias vezes eu dei a oficina de fogo, a instrução de fogo lá, que a gente vai do contemporâneo até o mais primitivão lá, né? Então a gente começa com isqueiro. E eu... Todo mundo tem isqueiro pra... Primeiro passo agora é fazer uma fogueira. Eu vou dar cinco minutos aqui, vocês coletam material, coletam isca e tal, gravetes, e podem começar a fazer a fogueira aí. Só isso? Pô, tranquilo. Deixa comigo, deixa comigo. Dez caboclo lá, fazendo lá, e daí dois fazem fogo, o resto não fazem. Mas por quê? Porque existe um trabalho, e eu já deixo isso acontecer, pra depois trabalhar a estrutura da fogueira. Não adianta o cara ter o calor, o combustível e o oxigênio. O cara pega uma tora dessa grossura aqui, pega o isqueiro, a tora é o combustível, o isqueiro é o calor e o oxigênio a gente tem. O cara mete o isqueiro lá, vai acender, não vai acender. Parece absurdo o que eu vou falar aqui, mas eu vi isso acontecer, o Humberto estava presente na Amazônia. Eu participei de um curso sobre combate à sobrevivência na Amazônia, que tinha alguns gringos. E do nada, a gente na hora de fazer o nosso acampamento, já tinha passado todo o treinamento da parte de como fazer o fogo e tudo mais. E de repente eu olho eles cortando um cipó d'água, verde. Eu falei, não vai pegar fogo, tá verde? Ele não conseguia entender o conceito de por que aquela madeira não ia pegar fogo. Vai pegar, vai pegar. Não vai pegar fogo, tá verde? Aí ele não conseguia entender de jeito nenhum. Claro, o cara não falava português, era grímico. O cara, o que? Eu falei o inglês, ele entendeu o que eu falei, mas na cabeça dele era só pegar madeira e colocar fogo. Muita gente acha isso. Mas não é. Então existe a... Quando eu pego um pedaço de madeira e eu lasco ele, por exemplo, com a faca, vou lascando ele, fazendo fagulha, é muito mais fácil eu botar o isqueiro agora e ele pegar. Imagina que o que tem que trabalhar, na verdade, na fogueira, o pessoal tem que entender mesmo, é sobre o combustível. Esse tem que ser o mais fragmentado possível. Imagina eu botar fogo numa tora dessa e no algodão. Qual que vai pegar mais? O algodão é bem finíssimo, né? Então ele vai pegar com muito mais facilidade. Então, se o cara tem um isqueiro e ele sabe trabalhar a estrutura da fogueira, e quando eu falo trabalhar a estrutura da fogueira, não é só lascar o negócio. Ele já tem que ter todas... A gente sempre fala, né? O cara vai fazer uma brasa daquela. Aí o cara fez a brasa, né? Depois de tempo aprendeu... Ah, fiz fogo. Não, ele fez só a brasa. Ah, fiz fogo. Beleza. Vamos buscar lenha. Agora já não dá mais tempo, né? A brasa vai apagar. A brasa vai apagar em pouco tempo. Então... E muito assim. Então, primeiro... Quando começa a fogueira, daí não tem lenha. O cara consegue bater o fogo e... O cara tem que primeiro coletar todo o material, passo a passo. Aí bastante isca, folha seca, bastante isca fina. Aí depois o galinho infine, vai aumentando a circunferência, né? Até chegar na fogueira. Aí o cara não. O cara já quer pegar. Ele fez fogo na isca. Ah, temos fogueira, pessoal. Vamos pegar lenha. Já foi. A isca é... Acabou, né? Aliás, me arrisco a dizer que a coisa mais importante para você fazer fogo nessa situação é você ter uma boa isca de fogo já produzida no seu kit. Ah, isso. Se você tiver lá um algodão com vaselina, você pode ter uma pederneira, um isqueiro sem gás. A chance de você fazer fogo é muito maior. Com certeza. Algodão com vaselina. Pega, compra vaselina industrial. Pega um saco de lixo. Vou dar o caminho das pedras aqui. Pega um saco de lixo. Enfia na mão. Pega um negócio de parafina em pasta. Vira do avesso. Joga algodão daqueles que você rouba da sua mulher de maquiagem. Joga dentro. É de graça. Você rouba. Tá. Mistura. Fecha o saco. Pode ser um zip bag. Até que a minha mãe saiba se fechar. Deixa lá no seu... Aumenta exponencialmente a chance de você fazer fogo. Aumenta 90% a chance de você fazer fogo. E a ideia, cara, nossa, eu creio que deles também, eu digo, a gente sempre está meio conversando sobre os assuntos, é sempre fazer com que as pessoas entendam que tem que ter um kit preparado. Tem que ter o kit. Tem que ter o kit preparado na mochila. Vai sair, pô, leva um kitzinho mínimo, básico. Vai para acampar, leva um kitzinho mínimo. O que tem nesse kit? O triângulo da sobrevivência mínimo, básico do básico é água, fogo e abrilha. Abrigo, abrigo, água e fogo. Então, uma lona que seja levinha, uma lona... Hoje tem várias lonas aí, várias tarpes que a gente chama, ou pedaço de lona que seja um pedaço de... Um saco de lixo. Que você consiga fazer a cobertura do seu abrigo. Um poncho, por exemplo, um poncho que é pequeno, que seria o abrigo. Uma pederneira dessa para safar onça da... E, claro, com uma boa isca, já leva a isca pronta, né? Porque você não tem que ficar lá... Ai, não, eu vi no programa do X lá que... Pô, esse cara só girou um negocinho, cara, não vai fazer. Faz pauzinho lá, girando. Não vai fazer. Então, cara, isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que... Não, o Humberto é o mestre nisso. Mas, assim, o Humberto treinou 30 anos para fazer isso. Isso é uma coisa que a gente vai entrar depois. É sério, dá para fazer fogo girando? Vilela, cara. Tudo é técnica, Vilela. Na verdade, assim, o Buscraft, que é depois do que a gente vai falar, é justamente isso. Ô, Lênin, já saiu fogo já? Você girando pauzinho ou não? Mas nem tacou o álbum. O bom do Lênin é que ele tem bastante isca, né? É, foi incrível, né? Tá sobrando ali. Cara, o Iberê, do Manual do Mundo, ele fez... A gente gravou um vídeo, ele fez fogo, na real, por atrito. Levou quatro horas. Quatro horas? Com o equipamento certo, com a madeira certa, ali, seca, tudo. Separadinho. Mas ele fez, fez. Fui batendo técnica, batendo técnica, batendo técnica. É técnica, tem como, tem como fazer. Só que, pô, pensa você, desesperado. É, assim, a gente tava... Não tava chovendo, nem nada, ele tava com a madeira seca, já cortada. O material já tava cortado, é o principal. Porque se você entra, por exemplo, na Mata Atlântica, que é um local muito úmido, ou até na Amazônia, e é natural chover um dia antes, ou tá chovendo, tá garoando, você dificilmente vai encontrar material seco. Você vai ter que encontrar o material, você vai ter que trabalhar ele, tirar a parte de dentro do cerne, que é onde tá seco. Então, tudo isso é complicado. Por isso que a gente fala tanto do kit. Uma coisa que, no começo, eu ficava meio constrangido, hoje eu já não fico mais. Que é, muitas vezes, eu vou fazer alguma aventura, alguma trilha. Inclusive, eu levo a minha filha, minha filha tem dois anos, eu coloco na mochila, levo pro mato, vou fazer trilha com ela. E aí, eu e minha esposa, estamos com um mochilão. E você vê uma pessoa passando de chinelo, bermuda, camiseta e tá indo. E, tipo, a gente não faz isso. Porque, tudo dá tempo, até que você tenha um contratempo. É. Então, muitas vezes, a pessoa fala, olha, essa trilha eu já fiz dez vezes. Eu vou em duas horas, volto em duas horas, tá de manhã, eu não preciso de lanterna, por que eu carregar lanterna? Aí, ele torce o tornozelo. Putz. Ou alguém passa mal, acontece alguma coisa. O cara de chinelo machucou o pé. Pode acontecer qualquer coisa. Então, você tem que estar preparado para o contratempo, e não para aquilo que você planejou. Porque, se uma coisa que é real, é que quando você tá num ambiente outdoor, as coisas não vão sair como você planejou. Muito provavelmente, alguma coisinha pode acontecer. E, se nada acontecer, tudo bem. Você levou o equipamento a passear, ele gosta também. Ele vai lá e volta, tá tudo certo. E, se nada acontecer, tudo bem.